O senhor diz no livro A Verdade Sufocada que jamais permitiu tortura de parentes de presos. A tortura dos próprios presos, o senhor admitiu? Com que frequência era utilizada no pau de arara e a cadeira do dragão? Está tudo escrito no meu livro, então vou responder. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde e amarelo, branco, azul, anil. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Pai, o que é nacionalismo aí? Nacionalismo? É. Bem, deixa eu ver se consigo desenhar nacionalismo para você. O nacionalismo é um conjunto de ideias, meu filho, para ação política, econômica e social, visando preservar o interesse da nação. Entendeu agora o que é nacionalismo? Entendeu? Meus filhos foram sequestrados pelo Carlos Alberto Brilhante Ustra, que era o comandante do Dói Pote. Isso é de uma afronta ao povo brasileiro. Isso continuava como uma delegacia de polícia, porque eles dizem que aqui nunca funcionou uma unidade de tortura, que aqui nunca foi preso. Esse é o campo mais macabro do Brasil. As delegacias torturam, matam, sequestram. Não, não faço acareação com esse terrorismo. Não faço! Eu não sou terrorista, meu torrido. Terrorista é o senhor formular. Terrorista é o senhor. Eu não sou terrorista. Ninguém fala. Ninguém fala. Uma frase ou um verso. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Diga. loop. Boa noite. A Matemática. совет. A meia. O que é isso?